Fica desse carro véi seu aí, esse carro véi seu Vai 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 Se eu descer daqui eu vou dropar e vou te matar É o que que você falou? Se eu descer daqui eu vou dropar e vou te matar Se você ficar batendo no meu carro Você não vai tomar na beirada do seu cu? Foda ai Quebraveira que não vai Foi eu, foi eu matei o cara da 34 Vai pau no cu! É, pediu pra me dropar e rasgar Ficou enguiçado ai no chão Vender a bater no carro dos outros Cusão comédia, você tapete da turquia seu pau no cu